...autólogo do Brasil, verdade? E o que mais importante é que hoje, todos eles e todas elas, o senhor secretário e a nossa diretora, e os funcionários dessa grandiosa escola, que foram os nossos consumidores na época, e saímos já o futuro das escolas. Todos eles saem em Cantalha Nacional, não é verdade? É o presidente, é o seu baquete, tá bom? Então, agora, pra mim, é um prazer, uma honra estar aqui como prefeito e como fui apresentando em vocês. Quero dizer a vocês que a educação de última, ela vai muito bem, né? Por quê? Porque ela é uma equipe muito boa, e os alunos não comam mais. Tá nem você, Vicente? Levanta aí. Levanta um pouquinho, agradecer a você mesmo. Levanta. Aí você, tá vendo? Ela é meu mesmo esticulado. Ela é minha mesmo. Grande abraço, quero agradecer para o nosso secretário, a educação do Estado, a filha, a diretora, e toda a equipe dessa grande escola. Bom trabalho, e boa dança, para a santa corrente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.